É ok, estou com meu amigo Marquinho, amigo meu de infância e... Marquinho, conta a tua história, cara. Caramba, eu vi só ter esses passarinhos agora, interesse, eu te chamei aqui pra isso, porque eles estão presos já faz bastante tempo, né, na gaiola, e estando soltos aqui, né, na natureza é melhor, né. Obrigado.